Certamente você já percebeu a importância de saber em que lugar estão os objetos da sua casa, como sua mobília e seus livros, por exemplo. Para ser possível descrever o movimento de o corpo, também é necessário saber dizer onde ele está, ou seja, conhecer sua posição que sempre é dado em relação a um outro corpo, denominado de referencial. Mas, afinal, o que é referencial? Referencial é um corpo ou um conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. A definição dessas posições pode ser feita por meio de um sistema de eixos cartesianos ortogonais. A posição de um corpo fica dada pelas coordenadas x e y lidas nesses eixos, sendo expressas em unidades de comprimento. Por exemplo, considere uma abelha pousada em um quadro suspenso em uma parede. Tomando o próprio quadro como referencial, podemos tomar a posição da abelha dizendo que ela está a 10 cm do lado esquerdo e a 20 cm do lado inferior. No entanto, se associarmos ao quadro um sistema de eixos cartesianos, a posição da abelha em relação ao quadro ficará definida pela abscissa x igual a 10 cm e pela ordenada y igual a 20 cm. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.